Olá, meus queridos, tudo bem? Professor Romário Falso na área e vambora para a nossa aula, que é uma aula hoje muito importante para você. É a aula sobre teorias do currículo. Gente, nós já trabalhamos os conceitos de currículo, sobre como ele é trabalhado hoje, a questão da base nacional comum, a parte diversificada. Já falamos sobre currículo oculto, currículo em ação, currículo formal, que são questões que caem em prova. Ok, já falamos de tema transversal, de interdisciplinaridade, que currículo envolve tudo isso, tudo, todos os caminhos, é a pista de corrida, todos os caminhos da educação, beleza? Enquanto isso, está tudo tranquilo com vocês. Agora, gente, eu preciso ir aprofundar para uma parte mais filosófica e sociológica que influencia o currículo que nós temos hoje. Então, eu vou ter que falar um pouquinho sobre como era o currículo lá na pedagogia liberal, o currículo lá na pedagogia libertadora e libertária, e nós vamos falar também sobre a teoria do currículo que temos hoje, que tem a mediação entre o que é de dentro e fora da escola. Então, eu vou precisar falar com vocês sobre essa teoria do currículo. E aí, gente, teoria do currículo? Existem três teorias do currículo, ok? Que é a teoria tradicional, que vem lá desde o início da educação até a ditadura, no Brasil até a década de 70. Depois, nós vamos ter o currículo crítico, que é a luta pela democracia durante a ditadura, que vai até a década de 70 e 80. E depois, nós vamos ter o currículo pós-crítico, que é a democracia de fato dentro da escola. Você vai precisar diferenciar esses três tipos de currículo com conteúdos, com o objetivo que a escola tinha naquela época e, basicamente, sobre a formação e também a didática dos professores. Nós já trabalhamos, de certa forma, isso lá no módulo de filosofia e sociologia da educação. Só que agora, como eu estou falando de currículo, eu não posso deixar de falar desses autores e desses pensamentos que influenciaram o currículo na escola naquele período. Então, para você que já vem estudando comigo, é somente uma revisão com alguns dados novos. E se você está assistindo essa aula e ainda não assistiu as outras, essa aula está contigo, eu vou trabalhar os conceitos com você e trabalhar tudo de forma bem unida, bem tranquilo, para você sair daqui falando, Uau! Muita informação. Mas eu sei como fazer questões sobre isso. Fechado? Vambora, então, gente! Olha só! Nós já vimos que currículo é igual caminho, né? Todos os caminhos da educação passam por um currículo. E aí um currículo tem que ter objetivo, didática, o objetivo vem falar das finalidades, dos conteúdos, vai ter uma avaliação, vai ter a forma como eles e os conteúdos vão se organizar, desde o MEC até a sala de aula, tem o projeto político-pedagógico, o que os alunos carregam de conhecimentos e valores, faz parte do currículo oculto, ok? Então é tudo isso. Então agora estudando as teorias do currículo, eu quero que você saiba que para a Saviani e os principais autores de currículo, gente, existem três principais teorias. Na cara, eu quero dizer para você que uma é chamada de tradicional ou estruturalista, a outra é um currículo crítico ou crítico-reprodutivista, e o outro, o atual, é o pós-crítico ou pós-estruturalista, ok? Eu vou dar aqui, basicamente, algumas definições muito rápida e direta para você, para você ficar ciente, ok? O currículo tradicional, gente, ele é fechado na escola e a escola, ela vai passar o chamado saber científico, ok? E esse saber científico, gente, tem o objetivo de doutrinar uma educação moral e cívica, ordem e progresso, ok? Então, nós podemos deixar dentro dessa maneira. Pronto. Gente, já o currículo crítico-reprodutivista, eu vou pedir para vocês lembrarem e associarem, por exemplo, ao Paulo Freire, tá? E aí eu vou mostrar o porquê daqui a pouco. O currículo crítico, ele vem criticar, ele vem para criticar o modelo, criticar o currículo tradicional e tecnicista. Ele vem criticar o tecnicismo, ok? Ele vai para fora da escola, Por isso, ele é chamado de popular. Deixa eu melhorar aqui para você. Pronto. E o que nós temos hoje, gente, é a democracia, mediação, cidadania. Então, gente, nós temos três teorias do currículo. O currículo tradicional, como vocês estão vendo escrito, ele é fechado na escola. É como se a escola estivesse acima da sociedade e ela ordenava todo mundo. Lembra da famosa coesão social? Aquela sociedade pronta. E dentro da sociedade pronta, o papel da escola é dar uma educação para quem é da classe mais baixa e para quem é da classe nobre. E a escola tem que fazer isso para a sociedade se manter como ela está. Filho de peixe, peixinho é. Filho de escravo, escravo será. Filho de rei, rei será. E o papel da sociedade que já está pronta e o papel da escola é simplesmente de colocar cada pessoa no seu devido lugar. Então, a escola, ela vai utilizar do tecnicismo, onde a escola vai ser um braço da indústria e ela vai simplesmente formar para o mercado de trabalho. Só que o mercado de trabalho para o pobre é um e para a classe mais alta é outra. E tem que ser assim. Esse é o currículo tradicional. É fechado nas disciplinas escolares, no saber científico. O currículo crítico-reprodutivista, gente, ele vem diretamente de quem? O crítico-reprodutivista, ele vem criticar essa reprodução desse conhecimento nas escolas. Ele vem criticar o tecnicismo na escola e dizer que a escola só está reproduzindo as desigualdades sociais. O currículo crítico, ele vem criticar que, caramba, o tecnicismo fala para o mercado de trabalho, ok? Mas, caramba, não dá nenhum pensamento crítico para que a pessoa possa transformar a sua vida, principalmente das classes mais baixas. é como se essa escola fosse uma alienação da população. Se a pessoa não sabe os seus direitos e seus deveres, se não tem um pensamento político e crítico, como é que vai transformar a realidade? E essa escola parece uma educação bancária, como se ele vai para a escola e tivesse cheio de conteúdo na cabeça dele, como se fosse um banco. Mas são conteúdos que não têm a ver com a realidade. vou fazer uma educação política dentro da escola durante a ditadura. Vai deixar a ditadura? Não. Vai ser censurado. Por isso, gente, o currículo crítico ou crítico-reprodutivista, ele vai para fora da escola. É igual o Paulo Freire, que não conseguiu ter sua metodologia dentro da escola, ele vai para fora da escola, que fora da escola ele consegue trabalhar o que é sua educação política, o letramento, a pedagogia da autonomia. Ok? Então, gente, por isso o currículo crítico ele é fora da escola, ele é chamado de currículo popular, não formal. Enquanto o tradicional é super formal, que é pautado na disciplina e na formalidade, o crítico, ele é não formal, ele é popular, ele não dá muita ênfase ao científico. E aí, gente, hoje nós estamos na democracia. De 1990 e diante, o currículo pós-crítico surge e ele surge com qual objetivo? De que possa trabalhar e dizer, cara, o currículo tradicional, baseado nas disciplinas, baseado no mercado de trabalho, é importante. o saber científico de português, matemática, inglês, ciência, história, geografia, educação física, cara, só é importante pra caramba, mas sozinho não é nada. Agora, o saber da realidade do aluno, do letramento, que ele consiga lutar pra superar as desigualdades, uma educação política e crítica, pra cidadania, cara, é importante pra caramba, mas sozinho não é nada. Então, que tal hoje dentro da escola nós termos uma base nacional comum com o saber científico e que esse saber científico seja complementado e enriquecido pela parte diversificada, que é a realidade de cada local, que são os valores dos alunos e traz pra cá pra gente debater dentro da escola. A escola tem que ser um local de debate, tem que ser um local de troca, é uma escola política, porque tem um projeto político, pedagógico. Que tal fazermos dessa maneira? Esse é o currículo pós-crítico. Vai cair uma pergunta na sua prova, pelo menos uma, pra você identificar e diferenciar o tradicional do crítico e do pós-crítico. Tradicional, gente, lembra do tecnicismo, mercado de trabalho, coesão social. Crítico, lembra da luta pela democracia na ditadura. Lembra do Paulo Freire, fora da escola. Pós-crítico, dentro e fora da escola, como uma mediação. É isso que tu tem que saber. Então, essa introdução aqui da nossa aula que eu fiz com vocês, a gente já pegou. Então, agora eu vou mostrar um pouquinho o quê? Um apanhado de tudo que eu falei pra você. Ok? Ou você acha que eu ia fazer, deixa eu olhar pra você aqui, ou tu acha que eu ia fazer tu escrever tudo isso. Bom, talvez sim, mas é importante também você já ter tudo escrito. Você que já tá acompanhando a minha aula, sabe que eu sempre resumo em ficha aquilo que eu falo. Então tá aí, gente. Olha só. Currículo tradicional é o saber científico das disciplinas, é dentro da escola, quer uma sociedade coesa. Então, aquela pirâmidezinha onde essa base aqui tem que ter uma instrução mínima. Ok? É o ensino tradicional, é o tecnicista, é a pedagogia liberal, né, gente? Ó, geralmente eles colocam em ano. Até que ano nós vamos ter o currículo tradicional? Até os anos 70. Currículo crítico, gente, não vem valorizar o saber científico. É o saber popular, da cultura, ok? Da classe mais baixa. Enquanto o tradicional é dentro da escola, o crítico, ele é fora da escola. Enquanto o currículo tradicional quer promover a coesão social, o crítico, ele vem criticar e vem falar que a escola, ela reproduz o interesse da classe dominante. Então, enquanto tem aqui o ensino tradicional, o tecnicista, no currículo crítico nós vamos ter o Paulo Freire, a pedagogia da autonomia e a crítica ao currículo oculto, dizendo que o currículo tradicional deixava oculto o quê? Essa diferença de poderes, essa submissão. Por isso que Paulo Freire monta o seu livro chamado Pedagogia da Autonomia, ok? Quem tem autonomia de si poderá intervir no mundo e modificar o mundo. gente, a teoria crítica, ela vai da década de 70 até a década de 80, até o início da de 90, porque quando chega a década de 90, nós já vamos ter a democracia, Constituição de 88, ECA 1990, ok? LDB 1996, DCN 1998, tudo isso é dentro da teoria pós-crítica, dentro da democracia. Então, o currículo pós-crítico quer a mediação entre o saber escolar e o saber popular. O saber escolar é a BNCC, o saber popular é a parte diversificada, é a democracia dentro da escola. E aí, você vai trabalhar o quê? Você vai trabalhar o chamado multiculturalismo crítico, a criticidade dentro da escola. E trabalhar, gente, o choque de culturas que é a interculturalidade, é a valorização de todas as culturas, não só a europeia. Não só a europeia, então a cultura indígena, a cultura africana vai ganhar voz aqui dentro da escola. E aí, gente, o pós-crítico é dos anos 90 até os dias atuais. Cara, você precisa muito diferenciar isso daqui. Isso daqui, esse quadro, é a base da sua prova. Se você sabe diferenciar o tempo dentro da escola, fora da escola, vamos mediar para a cidadania, você vai conseguir fazer qualquer questão. Porque as questões têm que ter uma teoria. E a teoria é essa. É agora que a gente faz a junção. Lá das aulas de filosofia, da educação, sociologia, psicologia, os aspectos do cotidiano escolar, tudo isso está presente dentro do currículo. E essa aula é a junção de tudo. Beleza? Gente, vamos então dentro da... Romário, muito legal, mas eu quero algo escrito para que eu consiga, dentro da teoria, estudar em casa com mais profundidade. Então está aqui, gente, olha só. Teoria tradicional ou estruturalista, estruturada nas matérias escolares, tem como objetivo aquisição de habilidade intelectual através de memorização. Você já olha isso daqui e é para quê? Tradicional, tecnicista. Esse tipo de currículo teve origem nos Estados Unidos, dentro de uma tendência conservadora, no princípio de Taylor, que igualava a escola a uma indústria, a uma empresa. fechado, gente? Vamos lá. Apenas na virada dos anos de 1900, com o início da industrialização nos anos de 1920, o movimento na escola nova do Brasil, a concepção que era preciso decidir sobre o que ensinar ganha força por muitos autores e se iniciam os estudos do currículo. Ou seja, gente, os estudos do currículo que nós temos hoje começam a partir de 1900. Beleza? Então, destacamos algumas das respostas oferecidas pelas teorias, começando pelo que surgiu nos Estados Unidos, que nós temos chamado de eficienticismo social, progressivismo, que foi trazido pelo Brasil pela escola nova. Romário, a escola nova é construtivista, né? É, mas foi dentro de uma república velha. Então, não foi dentro de democracia. Escola nova não trabalha a criticidade. Não. Ok? Se não trabalha a criticidade, ela faz parte do currículo tradicional. assim como a liberal, tradicional, renovada, não diretiva e tecnicista, nenhuma delas trabalha a criticidade. Então, todas elas são do currículo tradicional. Seguindo, Romário, o que que é eficienticismo social? Uma sociedade eficiente. Gente, uma sociedade eficiente é aquela que está fechada nela mesmo. Não se esqueçam da pirâmide, deixa eu colocar aqui para você, da pirâmide. Essa é uma sociedade eficiente, onde a maioria vai trabalhar para que mantenha a classe dominante, no poder. E esse trabalho, a escola, vai ser a escola eficiente. A escola como uma indústria. Ok? Então, gente, a preocupação no currículo tradicional é com a eficiência da escola, que vai socializar para o jovem na sociedade industrial, permitindo sua participação na vida política e econômica. Pretende-se, assim, que a industrialização da sociedade se dê sem rupturas em clima de cooperação, mas sem criticidade. A escola e o currículo são importantes instrumentos para o que, gente? Que liberdade é essa? Controle social. Isso aqui, liberalismo, liberal. Ok? Ainda que seja um movimento com muitas nuances, pode resumi-lo pela defesa de um currículo, olha aqui, gente, científico, associado e baseando no conceito de eficácia, eficiência, economia, dentro de uma indústria. A produtividade, né, gente? O eficientismo social não se refere em nenhum momento a conteúdo ou a seleção, deixando de lado a discussão se haveria alguma disciplina importante para a formação dos alunos. Para os eficientistas, as tarefas ou objetivos são centrais e podem posteriormente ser agrupados dentro das disciplinas, já que compõem o currículo. O grande objetivo aqui, né, gente, é formar para o mercado de trabalho. O que vai ser trabalhado até lá não faz muito sentido. Obviamente, a educação moral e cívica, ordem, o progresso, o controle social é a grande marca que nós temos. Bom, então, gente, o grande objetivo socializar a sociedade industrial dentro da escola, ok? E a escola dentro de um currículo por controle social, como nós falamos. o eficientismo social não se refere, como nós já falamos, a nenhum momento a um conteúdo em si, mas sim aquilo que vai ser trabalhado de mentalidade. Beleza, gente? Então, nós podemos colocar o ensino, o currículo tradicional e como o tecnicismo na escola. Fechado? Aí, aqui agora, gente, nós vamos ter a teoria crítica, que é a crítica o modelo tradicional. Enquanto a teoria do currículo crítico se chamava de tudo ser baseado na neutralidade da ciência, dando sempre a racionalidade em primeiro lugar, nós vamos ter um currículo crítico inspirado no marxismo um currículo que critica, que vem criticar o quê? Criticar esse foco somente na ciência e dizer que a educação também é humana e que também precisa ser social, principalmente entre classes sociais tão distintas. Então, galera, teoria crítica argumenta que não existe teoria neutra, já que toda teoria está baseada numa relação de poder. isso está implícito, gente, não é explícito, é implícito na disciplina e conteúdos que produzem as desigualdades sociais, os alunos que faz com que muitos alunos saiam da escola antes mesmo de aprender a habilidade da classe dominante. Percebe o currículo como um campo que prega a liberdade e um espaço social de lutas. Então, gente, o currículo crítico ele quer muito e vem pra criticar e dizer, cara, é as disciplinas que são ensinadas, essa educação moral e cívica, essa forma de ensino que colocam aí, é uma educação bancária, é alienante, faz o homem virtuoso, bom, bom pra quem? Então, gente, o currículo crítico vê o currículo como um campo de poder, um campo de luta de classes. E se tem luta de classes, então a gente vai ter que lutar para que ocorra uma forma diferente de educação. Então, coloca, vamos lá, espaço cultural e social de lutas. Utiliza do materialismo histórico dialético, ou seja, vai criticar a organização pautada na propriedade de privada e os meios de construção, o marxismo, né, gente? Que vem lutar contra os interesses antagônicos das classes sociais. É a teoria da resistência cultural, ou seja, onde os mais pobres, os mais oprimidos possam ganhar voz, ok? Critica a escola como reprodutora da hegemonia dominante e das desigualdades sociais. Faz uma crítica ao currículo oculto. Currículo oculto, galera, olha aqui, ó, leva diretamente porque está implícito. O objetivo aqui é trabalhar uma educação política para desocultar, né, gente, o que está implícito, para trabalhar as relações de poder. Ok? E aí nós temos, né, gente, Bordiel, entre outros, como principal representante aí da teoria crítica. Bom, o primeiro silêncio sobre hegemonia, ideologia e poder. Vou continuar ampliando isso com você. uma das críticas mais incisivas da escola e do currículo como aparato de controle social parte do que convencionou a chamar das teorias da reprodução. Reprodução que vai reproduzir a classe dominante, produzida nos anos 70. Trata-se de uma teoria marxista que defende a correspondência entre a base econômica a superestrutura indo de perspectiva mecanicista para a correspondência total e exata. A concepção de dialética entre economia e cultura se faz mais visível. Entre outras palavras, a reprodução é o currículo tradicional. mas a crítica à reprodução ela é do da teoria crítica. Ok? Por exemplo, as classes vão se manter coesão social, a escola vai ordenar a sociedade. Isso, gente, é como se a escola somente reproduzisse o iteral da classe dominante e estava lá implícito. Vem um currículo crítico e fala Ei! Ou tu aí acorda? O que você está fazendo é sendo enganado pela escola. O que está acontecendo é que o que essa escola está passando de conteúdo é para te alienar. Ei! Vamos criticar essa reprodução do que eles estão fazendo. Essa escola é um aparelho ideológico do Estado. Vamos lutar por mudança. Se não dá aqui na escola, vamos para fora da escola. Essa é a teoria crítica, gente. é uma luta contra aquilo que vendava os olhos da população. Então, uma dentro da escola e a reprodução é crítica. O reprodutivista que vem criticar a reprodução é a teoria crítica. Seguindo, assim é que ancorado na concepção de aparelho ideológico do Estado desenvolvido da Porto-Rússia, em 1971, Maldelor, Guintes, por exemplo, analisam a atuação do sistema educativo na preparação dos sujeitos de cada classe social para assumir o papel que eles são destinados dentro do capitalismo. Como se a escola ordenasse cada um de acordo com a classe social. E é esse caráter de aparelho ideológico ressaltado Porto-Rússia que vai constituir como a teoria crítica no currículo considerado como mistificação ideológica. A luta é lutar mesmo contra essa escola que simplesmente reproduz o interesse de uma classe dominante. Por isso é dar voz à minoria. Por isso a reprodução é a resistência das minorias. É a resistência cultural. é fora da escola. É popular. É uma revolta popular, né, gente? A redemocratização trazia novos governos estaduais, reincorporava as perspectivas marxistas nos discursos educacionais. Retornava ao cenário as formulações de Paulo Freire ao mesmo tempo que Saviani lançava a pedagogia histórico-crítica ou o Libânio com a crítica social dos conteúdosos. De Bourdieu e Passerol traz a ideia de que nas sociedades capitalistas não apenas a propriedade econômica mas também as simbólicas o capital cultural a força que cada um tem, né? São distribuídas de forma desigual. Defende que instituição como a escola acabam contribuindo para manter o controle da sociedade na medida que ajuda a manter a desigualdade e a distribuição do capital simbólico manter tudo como está, né? Nos anos 70 crescem assim críticas ao conceito restrito de currículo como prescrição seja do que deveria ser ensinado seja de comportamentos esperados dos alunos teóricos de matriz fenomenológica argumentam que ser a favor de um currículo aberto a experiência dos sujeitos defende um currículo para além do socialmente prescrito e a ser dominado pelos estudantes propõe que a ideia de um documento pré-estabelecido seja substituída por uma concepção que envolve atividades capazes de permitir o aluno compreender o seu mundo de vida aluno compreender o mundo de vida é lembrar diretamente do Paulo Freire então Paulo Freire é sem dúvida uma das mais importantes influências para a concepção do currículo crítico focada no mundo de vida do indivíduo que convive na escola ainda que influenciado pelo marxismo Freire constrói uma teoria eclética para a qual muito colabora a fenomenologia existencialista através da pedagogia do oprimido conhecer a realidade que o cerca conhecer a cultura que o cerca e a luta o Paulo Freire foi fundamental para essa mudança e aí gente o currículo crítico não tem como deixarmos de falar da teoria da resistência voltadas a entender a autonomia relativa da escola na produção de significado como na discussão de classes e cultura a escola entendida como locos de luta por uma hegemonia e que as teorias da resistência operam vinculada ao compromisso da emancipação assim gente uma emancipação aparece como critério para se identificar a resistência e refutar as normas de submissão significa gente que a teoria da resistência significa que as pessoas principalmente as pessoas que não fazem parte da classe dominante podem resistir aos ideais impostos e lutar contra esses ideais de controle de coesão social a teoria crítica é uma luta a isso nós não somos receptáculos da ideologia dominante podemos lutar por mudança e a teoria da resistência ela ajuda a isso não há um projeto emancipatório único ou a ser unificado há muitas demandas particulares da diferenças em contextos diversos que disputam a possibilidade de constituir como um projeto emancipatório ou seja temos diversas formas de agir e aí gente tradicional dentro da escola ciência escola como indústria o currículo crítico o currículo crítico que é a luta por ganhar voz é a teoria da resistência de ir contra somente ser um mero receptáculo e lutar por mudanças sociais essa realidade pode ser modificada Paulo Freire a pedagogia do oprimido ok então nós vamos falar agora sobre a teoria pós-crítica né gente essa teoria pós-crítica ela vai querer o que ela vai querer trabalhar gente uma mediação uma mediação entre esse currículo tradicional e esse currículo crítico pegando o que tem de melhor em cada um a importância da escola de promover um controle social mas dela também ser influenciada pela sociedade sabe que tal esse controle ser um controle para a cidadania para a democracia do que ser um controle para uma sociedade fechada que tal abrirmos essa sociedade que tal a educação ser política então gente teoria pós-crítica dentro dessa perspectiva o currículo é tido como algo que produz uma relação de gêneros pois predomina a cultura patriarcal vamos dar voz a homem e as mulheres também essa teoria critica a desvalorização do desenvolvimento cultural histórico de alguns grupos étnicos e os conceitos da modernidade como razão em ciência ou seja porque só um tipo de cultura como a europeia é considerada como válida porque trabalhar o negro vai ser considerado como macumba porque um índio vai ser um povo tido como um povo arcaico exótico não tem conhecimento outra perspectiva desse currículo é a fundamentação no pós-estruturalismo que acredita que o conhecimento é algo incerto indeterminado estamos sempre aprendendo né gente questiona também um conceito de verdade já que leva em consideração o processo pelo qual se tornou verdade aqui é o foco gente a palavra principal do pós-crítico é exatamente buscar os porquês por que que isso acontece qual o porquê dessas coisas não é só trabalhar pro mercado de trabalho mas por que que eu vou fazer isso não é só fazer tal tarefa mas por que que eu tenho que fazer ela não é só avaliar mas por que avaliar não é só dar um conteúdo mas por que esse conteúdo vai ajudar no meu aluno os porquês ganham muita importância aqui por isso a importância dos debates dentro da escola com os assuntos do dia a dia bom gente é por causa dessa divigência entre teorias curriculares que a escola deve procurar sempre discutir que currículo ela quer adotar pra chegar no objetivo então essa escolha tem que ser pensada a partir do PPP que deve fundamentar a prática da instituição gente hoje o grande objetivo dos livros é te levar e elevar a escola e a educação no Brasil dentro de um currículo pós-crítico então se um livro ele é de 1990 até os dias atuais eles sempre vão querer essa mesma ideologia que não começa por Foucault que vem falar que o seu principal representante que é do nosso cotidiano a mediação vou até fazer um coraçãozinho mediação entre o saber escolar e o saber popular é isso que o currículo quer hoje beleza gente as autoras enfatizam que as discussões sobre multiculturalismo no campo do currículo estão prioritariamente ligadas ao multiculturalismo crítico ou seja gente o currículo pós-crítico vem trabalhar a presença de diversas culturas mas de uma forma crítica procurando debater sempre o debate ok? a contribuição do currículo para a construção do mundo que aceita as diferenças mas combate as desigualdades sociais e as desigualdades econômicas e é nisso gente que nós vamos ter o que? a presença de outras culturas sendo trabalhada dentro da escola fechando a nossa aula eu quero que você lembre vou voltar lá no nosso iniciozinho aqui ó no nosso slide para você lembrar o que nós fizemos hoje pronto vamos lá olha isso aqui ó pronto pessoal o que nós fizemos? falamos sobre as três teorias do currículo tradicional científico dentro da escola que é a coesão social manter a sociedade como está ensino tradicional tecnicista até os anos 70 currículo crítico entre os anos 70 e início de 90 vem criticar a reprodução dos interesses da classe dominante é fora da escola saber popular lembra do Paulo Freire e a pedagogia da autonomia e nós vamos ter o currículo pós crítico né gente que é mediação entre o saber dentro da escola e fora da escola parte diversificada que varia e a base nacional que são as disciplinas a democracia o multiculturalismo é o multiculturalismo crítico que vem buscar os porquês a escola tem que ser local de debate trabalha o tema transversal mas debatendo porque vai trabalhar sobre saúde sobre orientação sexual vai trabalhar sobre gênero menino masculino e feminino vai trabalhar sobre tudo isso cara que seja um local de debate de construção esse é o objetivo da teoria gente a partir da teoria pós crítica vai gerar vários outros conceitos que nós vamos trabalhar na próxima aula se nós temos a resistência cultural então a gente tem que dar voz a quem foi oprimido historicamente é dar voz dentro da escola para a educação indígena para a educação africana da mesma forma que é importante trabalhar a educação a cultura europeia mas é importante dar voz a isso então na sua prova vai cobrar como se trabalha a cultura indígena e africana dentro das escolas que é a nossa próxima aula beleza? um grande abraço para você espero que você tenha pego esses conceitos aqui esses conceitos é o que vai fazer você acertar as questões de prova vai perguntar ó vai perguntar aqui o ano de cada currículo vai pedir para você definir cada um desse currículo e aí você vai acertar as questões com muita tranquilidade e com muita facilidade tá bom? saiba diferenciar currículo tradicional do crítico e pós-crítico com a idade cronológica e também com o que cada um traz consigo um grande abraço e tudo de bom e tudo de bom Tchau.